O Tó tem aquele negócio que fica nas beiradas, nas entradas do comércio. A pessoa pisa e às vezes ele está ressecado e fica com uma casquinha na ponta. E quando ela pisa sai um jato muito forte. E esse jato acaba atacando justamente o globo ocular dos cães que estão em uma altura menor. Então está acontecendo muito acidente de queimadura do globo ocular com os tótens ou dentro de casa também na aplicação do gel. Porque nós aplicamos o gel sobre a nossa mão justamente em um metro de distância do solo. E os cães, a maioria, a grande maioria, mede de 25 a 45 centímetros. Aonde há a possibilidade de cair nos olhos. Outro sim, construção. Você terminou a sua casa no Brasil. Você está em fase de construção ainda. Deixa aqueles ferros de construção para cima. Foi feita essa semana uma cirurgia em um cachorro que ele acabou perdendo a sua traqueia. Um pedaço da sua traqueia. Justamente por conta da sua coleira que enroscou no ferro de construção. E ele tentou tirar e acabou rasgando a sua traqueia. Outro sim, deixar cachorro com criança brincando de lacinho. Aconteceu algum tempo atrás. A pessoa está brincando com o lacinho. As crianças brincando com o lacinho. Ao invés de amarrar sobre o pelo o laço. Foi colocada a orelha do cachorro por dentro do elastec. E o elastec pressionou de uma tal maneira. Que acabou coagulando o sangue. E necrosou as duas orelhas de um poodle. E teve que amputar as duas orelhas. Então o acidente doméstico. Gente, cuidado. O pior de todos é justamente a cozinha. Vai cozinhar, tranca os cães. Não deixa eles na beirada do fogão. Essa é a dica de hoje. E a dica boa que eu tenho para hoje. É a linha Pitanga Preta da Perigô. É um produto espetacular. Um Livon que hoje vem batendo recorde. Eu justamente uso. Eu faço uso do Livon da Perigô. Ah não, não é só o Livon. Eu uso também a linha Leite de Cabra. Justamente para alergias e assim por diante. Então a dica de hoje é Perigô Pitanga Preta. As aulas presenciais. O agendamento começa a partir de dezembro. Onde eu estarei de volta. Brasilzão. Então está aí. Vagas abertas. É só fazer o comentário nesse post. E a minha secretária entra em contato com todos vocês aí. Para poder agendar. É isso aí. Fico muito agradecido. Tenho. Tchau. Tchau.